Olá, turma. Bem-vindos a mais uma carta semanal do Instituto Mises Brasil. Hoje eu vou falar do populismo, esse velho conhecido da América Latina, inclusive do Brasil. E nós acordamos hoje com a notícia da vitória, da volta do perolismo na Argentina, depois de breves quatro anos do governo Macri, que não foi bem. O Macri deu uma de isentão, não foi com força nas medidas liberais, muito tímido, e acabou entregando uma crise que foi muito potencializada pela chance de vitória da esquerda radical, que acabou se materializando. O dólar, há seis meses atrás, na Argentina, estava 40, 45 pesos. Depois, no primeiro turno, alcançou 58, 59 pesos, e agora está acima de 70 pesos. E a Bolsa hoje cai mais de 5% na Argentina em pesos. Então, em dólar nem se fala. Ou seja, o pessoal está brincando que daqui a dois anos o brasileiro com 100 reais lá vai ser um magnata na Argentina. E, infelizmente, não é para rir, é uma tristeza que o povo argentino, um povo amigo, irmão, um povo que tem uma história muito bonita, inclusive do liberalismo, da sua Constituição de 1853, e o que eles alcançaram na segunda metade do século XIX e no início do século XX, quando eram um dos cinco países mais ricos do mundo. Infelizmente, de lá para cá a coisa degringolou e se acelerou depois da chegada ao poder do Perón, na década de 50, e não adiantaram as seis lições do Mises, em 1959, em Buenos Aires, que se tornaram o livro As Seis Lições. Mas, infelizmente, eles não aprenderam com essas lições do Lula que foi com o Mises e continuam fazendo a besteira de sempre. Então, o populismo agora de volta também à Argentina. E já estão falando de Lula livre, está dando essa confusão de que o presidente Bolsonaro, não, sem alguma razão, não felicitou o presidente da Argentina, novo presidente da Argentina eleito, porque ele, no seu discurso de reconhecimento da vitória, já veio falando que o Lula está preso injustamente, etc., que é um absurdo completo. Isso é inaceitável. Então, o presidente Jair Bolsonaro tem certa razão em não dar rafagos a essa turma, que, aliás, está em toda a América Latina, esse populismo está fazendo o seu efeito. A gente está vendo o que está acontecendo no Chile. A gente pensava que o Chile fosse imune ao populismo, porque é o país mais desenvolvido da América do Sul, está entre os países ricos, tem renda per capita de países ricos, é quase o dobro da brasileira, 78% maior que a brasileira. Todos os indicadores do Chile, seja qual for, são muito superiores às brasileiras, mais relevantes. Eles têm o décimo melhor sistema de aposentadoria, reconhecido pela Bloomberg. Eles têm a maior mobilidade social entre os países da OECD, OECDE, que são os países ricos, que implementam as melhores práticas. Mobilidade social significa que a chance de um sujeito com renda mínima subir de degrau, ou seja, separar as rendas em quatro quartis, o sujeito do quartil mais baixo, a chance de ele subir para os demais quartis é maior do que em todo o mundo desenvolvido, todos os 34 países mais ricos do mundo. Portanto, essa coisa que eu ouvi logo que começaram os conflitos lá no Chile, essa quebradeira, o vandalismo, que aliás destruíram dois terços das estações de metrô de Santiago, logo que começaram esses protestos, a mídia toda no mundo e aqui no Brasil também, veio falar que era por conta da desigualdade. Os especialistas nem sabem por que as pessoas estão na rua reclamando do quê e já atribuem à desigualdade. Se fosse a desigualdade, outros mil países no mundo estariam com revoluções o dia inteiro, que são muito piores as desigualdades do que o Chile, a começar pelo Brasil, que é muito pior. O Chile na América do Sul, ele não é nem o mais igual, nem o mais desigual, está lá no meio, tem um nível médio de desigualdade, mas em termos de mobilidade social, é um país que tem altíssima mobilidade social. Portanto, essa explicação não me convence. Eu acho mesmo que é por conta do populismo. E eu acho que as pessoas não estavam muito preparadas para isso, mas entre os chilenos havia muita gente que estava preparada para isso. Inclusive, o meu amigo Axel Kaiser, que no livro El Chile que viene, em 2007, logo que começou o governo, depois de um ano, dois anos de governo, o governo Bachelet, ou seja, o governo de esquerda, já previu que aquela relativa calmaria, que foi fruto das políticas que vinham dos governos anteriores, que tornaram o Chile rico, que aquela calmaria era ilusória, que aquilo podia redondar numa volta do populismo. E mais recentemente, o Axel e a Glória Álvares escreveram este livro aqui, O Embuste Populista. Veja quem está na capa, e o subtítulo é Por que arruínam nossos países e como resgatá-los? Eles justamente estudam a Glória Álvares, a maravilhosa Glória Álvares, musa do liberalismo na América Latina, que tem muito sucesso, vem muitas vezes ao Brasil, e o Axel Kaiser, esse analista político que também está envolvido com think tanks. Aqui você tem a explicação do que está acontecendo. No Chile, na Argentina, na Bolívia, até pior, porque você viu o que aconteceu aí na fraude, quase certa, nas eleições, que pararam a apuração na hora que a oposição estava indo bem, pararam a apuração. depois da pausa, o Evo Morales estava na frente, e agora diz que ele que foi eleito presidente. Então, no Uruguai, vai ter segundo turno, mas a esquerda está muito bem posicionada. Portanto, essa coisa é mais complexa do que se pensa. Lá no Chile, tanto a Frente Ampla, como o Partido Comunista, que são os mais extremistas de esquerda, eles toleram a violência. Eles não condenaram a violência que está acontecendo, de quebra a quebra, generalizado, destruição de patrimônio. São várias centenas de milhões de dólares de destruição. É certo que tem gente na rua e que tem motivo? Tem sim, tem motivo. Porque, veja, o Chile agora está crescendo um pouco menos, cresceu no passado mais de 4%, esse ano está se prevendo crescer 2,5%, mas o nível de emprego não está indo tão bem e houve, sim, aumento de tarifas públicas esse ano. Até porque o dólar subiu 10% desde março, as tarifas públicas subiram e houve a gota d'água do aumento das tarifas do transporte que causou a insatisfação geral. Então, tem motivo? Tem. Tem uma opção de coisas ruins no Chile, como em qualquer país, muito menos do que no Brasil, por exemplo, muito menos que na Argentina e em outros países, que falar de Venezuela. mas tem motivo de desapontamento com o governo, etc. Tudo isso está tudo certo. Mas o que explica estar havendo essa destruição e tal são outras coisinhas. É o tal do populismo. Isso explica muito. Porque a esquerda não costuma aceitar os resultados das eleições. O Pinheira foi eleito agora recentemente. Desde que começou o governo Pinheira, assim como aqui no Brasil também, no governo Bolsonaro, a extrema-esquerda quer arrumar um jeito de tirar o sujeito do poder. Quer arrumar um jeito de tirar do poder e já pediram que se troque o governo, porque o objetivo lá no Chile é que se faça uma nova Constituição. O que eles querem é isso, uma nova Constituição para mudar as regras do jogo, como se fosse um problema de sistema no Chile. Então, essa coisa é muito complicada e eu acho que tem muito dessa organização que a esquerda faz na América Latina. A própria OEA deu uma indicação de que tem influência de Cuba, de Venezuela, no que está acontecendo no Chile, no que está acontecendo no resto da região. Então, nós não podemos ser ingênuos. É claro que existe. Isso não quer dizer que tem uma opção de gente organizada pensando lá atrás. Pode até ser que tenha. Mas a esquerda, ela tem esse objetivo. independente de se as pessoas falarem ou não, eles querem esse objetivo, é voltar a dominar a América Latina com essas políticas desastrosas. Você está vendo o que está acontecendo agora na Argentina e, coitado do Chile, porque se vem uma mudança no Chile, o que eles querem? Tabelamento de preços, protecionismo, tabela tudo que é preço de tarifa pública. É o que eles estão pedindo lá no Chile. Essas são essas as demandas. E o Pinheira já teve que ir com medo aceitar uma ou outra coisa. Está errado, ele tem medo. Eu acho até que ele deveria ser mais convicto no que ele acredita e confiar na maioria silenciosa. A maioria não está nas ruas, não está quebrando. A maioria quer chegar no seu trabalho, quer pegar o seu transporte. Isso vale aqui no Brasil? Vale no Chile, vale na Argentina. Quem está fazendo essa quebradeira são badeneiros. E esses badeneiros precisam respeitar a ordem. Então está certo o Pinheira de ter colocado os militares para restaurar a ordem, embora o West gritaria generalizado na esquerda como se o Pinheira tenha se tornado ditador. Aliás, no Twitter, a esquerda conseguiu que se tornasse o trending topic número um do mundo, Pinheira dictador. Quer dizer, é um absurdo completo. Esse pessoal sabe fazer essa guerra revolucionária para derrubar tudo o que não é esquerda e que o Brasil se prepare. O Brasil é maior que isso, eu tenho certeza. E não vai. A gente está numa outra onda, espero. O Brasil é grande, o Brasil sabe o que faz. E mais moderado, espero que não entre nessa onda maluca de violência. se houver violência, a polícia tem que entrar mesmo para restaurar a ordem. Não existe isso. Dizem que o liberal não concorda com isso. Claro que o liberal concorda sim com a ordem. O liberal quer defesa de vida, liberdade e propriedade. Tem que defender a propriedade. Se tiver baderneiro, é isso aí. Pega julgamento, prisão e o que for possível. Então, pessoal, vamos ficar atentos e eu sugiro a leitura desse maravilhoso livro aqui, Um Embuste Populista com a Glória Álvares e o Axel Kaiser. Deixo um abraço a todos.